Música Já só no centro da flor do pano Te desenhando, vou ver o ferro Ele se apaixona, pega, se apaixonar Ele se apaixonar, pega, se apaixonar E ele pega Ele se apaixonar, pega, se apaixonar Ele se apaixonar, pega, se apaixonar E ele pega Ele se apaixonar, pega, se apaixonar E ele pega Ele se apaixonar, pega, se apaixonar Ele se apaixonar, pega, se apaixonar E ele pega Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Escreve em cartas Escreve em cartas Escreve em cartas Eu já escrevi Não dá recados Se você quiser Se você quiser Diga por que me deixou 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 Até virou o seu brilho e passou a te ouvir no seu coração Quando passa por um trabalho no seu amor A terra é no seu corpo contra a solidão Foi como o homem que virou E o seu amor é no seu coração Por que traí meu sono e minha confiança Com o mesmo ano levanta a fé da sua saudade E pensa que é verdade, sentindo em tossinha Mas tudo imigere em que se foi verdade Estou me julgando e com os amantes Carentes como antes, eu levanto e espero Eu preciso de outra vez que seja como for Música